Me lê, me lê Me lê, me lê, me lê Me lê, me lê, me lê Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Viva o rei, viva o rei, viva nosso Salvador Aleluia, 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 amém Aleluia, 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 amém Adeus, é fira o engação e amém de todo o que estamos visualizando em esta noite Uma vez mais, uma vez mais, todas as linhas de cima, os que traem manos Viva, deixe-se de uma escada em seu nome, que a glória seja para ir Viva, deixe-se de uma escada em seu nome, que a glória seja para ir Viva o rei, viva o rei, viva o nosso salvador Viva o rei, viva o rei, viva o nosso salvador Aleluia, 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 amém Aleluia, 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 amém Levantemos as mãos em seu nome, que a glória seja para ir Levantemos as mãos em seu nome, que a glória seja para ir Viva o rei, viva o rei, viva o nosso salvador Viva o rei, viva o rei, viva o nosso salvador Aleluia, 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 amém Aleluia, 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 amém Aleluia, aleluia, amém Alô limão, rei, viva o 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 rei, vem Música Música Muchas gracias a los amigos, un vencedor a la Unión Americana Muchas gracias, muchas gracias, estamos gozando de estar en el Espíritu Santo Amén Cuando dicen amén Cuando dicen gloria a Dios Y con Jesús y María Toda esta alegría, queridos hermanos Amados hermanos, pónganse de pie, pónganse de pie Que van a seguir y hay que cruzar de Dios en esta noche Hoy en esta noche vamos a gozar hermanos Vamos a gozar, son 40 minutos hermanos Ojalá que hayan lo mejor de Dios en esta noche Alabaré, alabaré, alabaré Más fuerte Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Y los que están atrás Las manos, arriba las manos Alabaré, alabaré Amén Oh hermanos Amén Glorias al Señor La solística ofrecente Dios que unón decir Glorias al Señor Vamos a cantar con todo el corazón Y los que están atrás Al engineers Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaria, 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 mi Senhor Confio o número de os redimidos Todos salvavam ao Senhor Comencemos! Unos, e outros E todos salvavam ao Senhor Alabaria, 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 alabaria Alabaria, meu Senhor Alabaria, 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 alabaria Como dices? El espíritu de... Como dices? Se, se mueve El espíritu... Como dices? Dentro de mi corazón El espíritu de Dios se mueve Se mueve Se mueve Se mueve El espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Alabaria, 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 alabaria Alabaria, 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 alabaria meu Senhor, me amarei, 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 meu Senhor, que o Espírito de Deus se mueve, o Espírito de Deus se mueve, dentro de meu coração, o Espírito de Deus se mueve, o Espírito de Deus se mueve, dentro de meu coração. Amém. Amém. Seguimos, paramos, nos vamos, no. Seguimos, nos vamos, ya se cansaron? Bien, queridos hermanos, van a seguir y van a cantar, queridos hermanos, ojalá que se costa, queridos hermanos. Van a seguir y van a cantar, santo, santo, yo quiero verte, dice esta alabanza, hermanos. Siempre, no, cantar, siempre hemos gozado en la presencia del Señor, queridos hermanos, gloria a ser el Señor. Porque, queridos hermanos, queridos hermanos, tienen que acruir de Dios, porque para el día de mañana, queridos hermanos, gracias a Dios, toda esta semana, queridos hermanos, gloria a ser el Señor. Porque, queridos hermanos, desde Santa Lucía, la reforma de Totten y Capán, para el día de mañana, nos vamos a gozar allá con los hermanos, y ahora vamos a gozar en esta noche. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te cuido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te cuido, yo quiero verte, yo quiero verte. Quiero verte, yo 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 quiero verte. Radiante y toda tu gloria, derrama su amor y poder cuando casas su santo. ¡Se como dice las paletas arriba! Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Eu quero ver te mais bem Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, eu quero ver-te Abre os olhos, oh Cristo Abre os olhos, eu quero ver-te Eu quero ver-te Abre os olhos, oh Cristo Abre os olhos, eu quero ver-te Eu quero ver-te Eu quero ver-te Abre os olhos, oh Cristo E abre os olhos, oh Cristo Eu quero ver-te Abre os olhos, oh Cristo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Eu quero ver-te Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Eu quero verte Santo, sampai, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Eu quero verte Então, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Eu quero ver você Amém Vamos cantar com todo o coração, queridos irmãos Que hemos venido para cantar O nome do Senhor, queridos irmãos Quando dizem amém Quando dizem glória a Deus Vamos cantar com todo o coração, queridos irmãos Vamos cantar com todo o coração, queridos irmãos Vamos cantar com todo o coração, queridos irmãos Cielo e na terra pasará, a sua palavra não pasará Cielo e na terra pasará, a sua palavra não pasará Como dizem, oh, oh, pasará, oh, oh, pasará Oh, oh, pasará, oh, oh, pasará Cielo e na terra pasará, a sua palavra não pasará Cielo e na terra pasará, a sua palavra não pasará Cielo e na terra pasará, a sua palavra não pasará Cielo e na terra pasará, a sua palavra não pasará Cielo e na terra pasará, a sua palavra não pasará Cielo e na terra pasará, a sua palavra não pasará Cielo e na terra caf Dei, S W questioned, seja de Deus Música Uma vez mais o que vamos cantar Que ele na terra passará Mas tu palavra não pasará Mas tu palavra não pasará No, 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 no pasará, no pasará O que a terra pasará, mas tu palavra não pasará O que a terra pasará, mas tu palavra não pasará Não, 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 não passa Gracias, Padre, graças a Deus Gracias, Espírito Santo de Deus Glória ao Padre, glória ao início Glória ao Espírito Santo de Deus 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 Amém Póngase de pie hermanos, vamos a cantar con todo el corazón en esta noche Glória ao Espírito Santo de Deus 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 Já que não vive, Deus, prepara-te, irmã, a morte, a nova Jerusalém. Oiga o que dizem, já não há tristeza, já não há dor, a nova Jerusalém. Oiga o que dizem, já não há tristeza, já não há dor, a nova Jerusalém. Oiga o que dizem, já não há tristeza, já não há dor, a nova Jerusalém. Oiga o que dizem, já não há dor, a nova Jerusalém. O que dizem, já não há dor, a nova Jerusalém. O que dizem, já não há dor, a nova Jerusalém. O que dizem, já não há dor, a nova Jerusalém. O que dizem, já não há dor, a nova Jerusalém. E o Espírito Santo que te llena esta noite E o Espírito Santo Te vi, te vi, te diga esta noite Llena-me, llena-me Llena-me, llena-me, llena-me E o Espírito Santo Llena-me, llena-me, llena-me Ayúdame, llena-me, llena-me Llena-me, llena-me O Espírito Santo 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 O Consolador já chegou, já chegou, já chegou o Consolador Se mueve a mão de Deus e sua palavra virou Se mueve a mão de Deus e sua palavra virou Se mueve, se mueve, se mueve com poder Se mueve, se mueve, se mueve com poder Aleluia E sua palavra virou, se calama a mim E eu te respondo Se mueve a mão de Deus e sua palavra virou Se mueve a mão de Deus e sua palavra virou Se mueve a mão de Deus e sua palavra virou Adorale, adorale Espíritu Santo en esta noite O Senhor está con nosotras en esta noite Disfrútalo, disfrútalo en esta noite Su presencia, curale Su presencia, curale hermanos Curale hermanos Chate que banche canada Chate canche que banche canada Adorale, adorale a Deus e sua palavra virou No todos os dias, hermanos Estão desfrutando a Deus e sua palavra virou Que banche canada 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 Papa, papa Chia not all Chia not all Chia not all Papá, papá Aiúdame, 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 aiúdame Solo por la gracia de Dios estás aquí hermanos Solistas, predicadores, solo por la gracia de Dios te cura Papá, papá Don't let go be Chinató, chinató Chinató, chinató 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 Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te espero Te espero Te espero Señor Te amo 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 Adóralo ao Senhor Eu não vengo a obrigar, irmãos e irmãs Se cuidar para o animar, irmãos Adóralo É o nosso joelito salvador Allah, vamos lá Adibir uma e ação de graças que que a família chamecha Recíbalo 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 ação de graças Padre, Padre, Padre Cristo divino Espírito, Espírito, Espírito Espírito Santo, toma Ele, o prante de mim Toma a tua vida e ame de Deus Cada situación que proviene de mim Toma a tua vida e ame de Deus Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo Te amo 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 Te amo